Na quadra, a rivalidade é declarada. Cada dupla conversa sobre as estratégias para vencer a partida. Na categoria amadora, o jogo é de um sete. Torneio, então, a gente fala que é outro esporte. Às vezes a pessoa joga bem na hora que está brincando, mas em torneio bate adrenalina e aí se não tiver psicológico. O pit tênis é para todas as idades. Aqui a gente tem alunos jogando de oito anos até oitenta e poucos anos. Então, assim, é para todas as idades mesmo. É aliar saúde com atividade física, música, interação social. Realmente é um ambiente completo para a pessoa vir aqui e melhorar a qualidade de vida. E esse é um dos esportes do momento. A Record Goiás não poderia ficar de fora. A gente buscou estar participando desse evento porque é um evento que cresce cada vez mais no Brasil, principalmente aqui no nosso estado. E é uma forma da gente levar a marca Record para um público novo. A gente já realiza eventos esportivos, como bola de bike, mas a gente entra no pit tênis porque está sendo a paixão nacional e a paixão nacional também é a Record, né? Até o diretor de jornalismo da Record, Eduardo Caruso, esteve em quadra, formando dupla com Manuel Eloy. Mas a gente tem um pouquinho mais de experiência, né? E o pit tênis é um esporte inclusivo. Então, a gente joga com pessoas pequenas, pessoas magras, altas, baixas. É um esporte inclusão. Famílias inteiras prestigiaram o torneio. Um fim de semana de muito movimento na Tucã. No sábado, foi a vez das categorias profissionais. Doze duplas divididas entre feminina, masculina e mista. O Henrique tem 16 anos, mas já é profissional. É campeão goiano sub-18 e campeão BT-10 torneio mundial. Eu pratiquei tênis desde os três anos de idade. O circuito do Goiás é um campeonato grande, né? Tem um grande valor, visibilidade. Então, pretendo sim continuar jogando esses torneios e tentar chegar ao topo do mundo. O Circuito das Cores Record Goiás de beat tênis já é referência no calendário de esportes do estado. Aqui estão os melhores de Goiás. A gente, inclusive, tem dois atletas que hoje é o número um do Brasil, na categoria sub-12 e na categoria sub-14. Cria da casa. E a cada ano que passa, está cada vez mais consolidado, crescendo cada vez mais. A gente atinge não só um público da capital, como outras cidades do interior. O Henrique mesmo é um atleta de Quirinópolis. Então, o Circuito Goiano explodiu. No domingo pela manhã, enquadra Rafael e Lúcio, que vieram de em umas para participar do torneio. Diferença muito boa. Não conseguimos a vitória, né? Não em busca do outro jogo e tentar passar, né? Faltou paciência também, mas também a gente tentou buscar a vitória. Igual meu parceiro falou, vamos para mais, tentar ganhar, passar de fase e sempre tentar melhorar e aprender com os erros. A cada ponto conquistado, a dubla comemora. E antes de entrar em quadra, é preciso lembrar de proteção. E o Shopping dos Cosméticos, parceiro do evento, levou novidades na linha de protetor solar. É fundamental se proteger desse calorão. O Shopping dos Cosméticos está trazendo um pouquinho de bem-estar, de beleza, de alto cuidado nesse campeonato. É um projeto que tem tudo a recalmar, que é transformar vidas. O esporte é isso, o esporte transforma vidas. O beat tennis é uma grande realidade, né? O esporte que acontece, está bom o bala e o iânia. E nós estaremos em todas as etapas até dezembro. De volta para o torneio, Natália e Diane competiram pela categoria B Amador. Esse jogo Amador, ele acontece com um sete. O campeão desse sete precisa fazer pelo menos seis games, né? Então, com a vantagem de dois games de diferença. Por exemplo, seis-quatro. Então, acontece dessa forma. Os jogadores sacam alternadamente e disputam os pontos de até quatro pontos também em cada game. Aí, se empatar, temos um 40 iguais e aí finaliza o game. O beat tennis cresceu muito do ano passado para cá. Já veio uma grande quantidade de pessoas. E eu acho que a cada torneio que passa que a gente entra, é muita gente entrando. As meninas novas estão dominando aí o pódio. E é isso aí. As adversárias, Manuela e Maria Tereza, deram o melhor para tentar vencer. Eu comecei a gostar muito do esporte e fui treinando para participar do campeonato. Adversários mais velhos que a gente, às vezes é um pouco mais difícil. Mas a gente gosta. A gente vem treinando muito e vem dando muito resultado. Entre os competidores, o ex-jogador da seleção brasileira de vôlei, o gigante Dante. É um esporte extremamente competitivo, dinâmico demais, entendeu? Então, assim, acho que essa faz uma diferença, né? Na hora ali da gente estar mais tranquilo. O pessoal até brinca comigo. Fala, pô, mandei a torcida gritar com você. Eu vejo que você só tem uma pressãozinha aí. Mas o legal é isso, né? O legal do beat tennis é essa confraternização, esse ambiente. E acho que cada vez mais trazer mais o pessoal aqui para essa modalidade. O Leandro assumiu a responsabilidade de jogar ao lado de Dante. E o final não poderia ser diferente. Vitória da dupla. A gente sofre bastante. Graças a Deus a gente ganhou e a gente está proporcionando aí, aumentando, melhorando sempre. E gravar, estar com uma fera igual o Dante é um prazer, é muito bom. O François é pioneiro neste esporte aqui no estado. A gente começou em 2013. Na época eu tinha duas quadras, a gente montou até uma terceira quadra. E a gente era um grupo de 30, 40 pessoas jogando à noite e muito no domingo de manhã. Os números da primeira etapa do Circuito das Cores impressionam. Cerca de 450 atletas, amadores e profissionais, divididos em 20 categorias, participaram de mais de 520 jogos. E olha que essa é a primeira etapa. Isso significa que tem muito mais neste ano. O balanço do Circuito das Cores é positivo. Atletas de nível mundial passaram pelas quadras de beat tênis da Tucano. O circuito é referência no Brasil inteiro em número de inscrição. Então o nível é muito, muito alto de todas as categorias. São muitos atletas, são muitas inscrições. Então a gente seleciona mesmo os campeões, os vice-campeões. Até o resultado de semifinal aqui é um resultado grandioso, porque tem muita gente mesmo. Para quem ainda não conhece o beat tênis, vai uma dica. É um esporte que qualquer pessoa pode praticar. Eu tenho alunos de 7 anos que já trocam bola, já jogam. A gente tem os melhores do Brasil na sub-12, na sub-14 também. Fora as categorias de idade, 40 mais, 50 mais, daqui uns anos, 60 mais com certeza. A gente tem alunos aí de mais de 70 anos que brincam, se divertem. É esporte para a família inteira demais. A primeira etapa terminou com a distribuição de 20 mil reais em prêmios. E quem levou a melhor na final mais importante do circuito masculino foi a dupla Joseph e Henrique.